Fala aí galera, beleza? GeaSportTec na área trazendo mais um vídeo aí pra você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje você vai aprender aí a como ocultar mensagens aí, seja do WhatsApp, seja notificações aí do Facebook em texto ou de qualquer outro aplicativo do Instagram, Instagram, Telegram, qualquer outro aplicativo aí, você vai aprender a como ocultar essas mensagens aí da sua tela de bloqueio do seu Android, tá ok? Elas vão ficar aí bloqueadas, vai aparecer somente a notificação que tem uma mensagem aí dentro do app, mas você não vai conseguir ver através da tela de bloqueio, tá? Às vezes alguém tá próximo aí do seu celular, vê... Então nesse vídeo você vai aprender a como deixar oculto aí as notificações aí pra você conseguir visualizar elas na tela de bloqueio, tá ok? Então vamos lá. Você tem que acessar as configurações aqui do seu Android. Feito isso, você vem em Segurança e Tela de Bloqueio, logo após Preferências da Tela de Bloqueio. Vale ressaltar que se o seu celular aí ele tiver a opção de reconhecimento facial, ele vai acusar aqui também pra você tá configurando. Basta você clicar aqui na tela de bloqueio, mostrar todo o conteúdo das notificações, a primeira opção. Como vocês podem ver pra gente aqui, ele aparece mostrar todo o conteúdo das notificações, ocultar conteúdo confidencial, que é o que eu recomendo pra você, se caso o seu smartphone aí não tiver a opção de detectar rosto para mostrar todas as notificações. Se o seu smartphone tiver essa opção de detectar rosto, eu recomendo que você deixe nela, tá? Porque a notificação vai aparecer, basta você olhar pro celular aí e automaticamente vai ser desbloqueado, ela não vai ser mais oculta, ela vai aparecer só quando detectar o seu rosto, tá ok? Caso você não tenha essa opção aí no seu smartphone, basta colocar em ocultar conteúdo confidencial e aí já vai estar funcionando perfeitamente, basta você desbloquear aí o celular e você vai ter acesso aí às notificações em escrito, tá ok? Então é isso aí, é um tutorial prático, rápido, bem simples aí pra você, tá ok? Eu espero que você tenha gostado. No nosso caso aqui eu vou deixar em detectar rosto, tá ok? E é isso aí, a gente volta aí numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tem os links aí dos canais parceiros aqui do nosso canal, tá ok? É só você acessar aí e se inscrever, tá ok? E temos também... E é isso aí então, a gente fica por aqui, voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço pra você, se inscreva, deixa o like e fui! E é isso aí, se inscreva, deixa o like e se inscreva, 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 se inscreva,